Fala galera, como é que vocês estão? E aí, curtiram o trailer? Curtiram ou não curtiram? Ficou massa, pô! Eu vou aqui só explicar algumas coisinhas porque eu acho que tem que fazer um pouco mais de sentido, né? Então se liga aí! Bom, então esse é o trailer do meu livro, o trailer da Filha do Oeste. Eu queria explicar algumas coisas só pra vocês entenderem. É um livro que trata de uma garota que se chama Julia Ward. E no começo do livro, ela começa a ver umas luzes estranhas no topo de um monte. E aí ela tem que descobrir o que são essas luzes. Então por isso que no trailer tem aquela luz piscando lá de fora da sacada. Também no livro, a gente tem um culto que busca trazer novas figuras reptilianas pro nosso plano de existência. Por isso que tem aquele monstrão no trailer. Então, o livro é muito massa, o livro é cheio de ação. Então vocês vão gostar do trailer como se eu estivesse escrevendo o livro aí, de repente tivesse um sonho no meio do livro, né? Eu achei que ficou muito bom, gostei da estética meio anos 80, gostei da filha sonora cheia de sintetizador ali, eu achei que ficou legal. Graças a um amigo meu, na verdade graças a vários amigos meus, eu não conseguiria ter feito esse trailer sem a ajuda de diversas pessoas. Então eu tenho só que agradecer a todo mundo que me ajudou a fazer aí o trailer. Todo mundo que me ajudou a revisar o livro. Então, trabalho de escritor, como eu já falei aqui outras vezes. A gente acha que é um trabalho solitário, mas na maior parte dos casos a gente precisa de ajuda de muita gente. Então eu fiquei muito orgulhoso do trailer, eu queria agradecer a todo mundo que me ajudou a fazer o trailer. Gostei muito do resultado final, acho que ficou bacana, espero que vocês tenham gostado também. Espero que o trailer desperte o interesse de vocês, espero que vocês fiquem interessados em ler o livro agora, né? Está disponível na Amazon, está participando do prêmio Kindle, então a sua avaliação é muito importante para mim. Espero que vocês deem uma olhada lá para me dar um feedback aí. O que vocês gostaram, o que vocês gostaram, vocês falam comigo que a gente tenta sempre melhorar aí nos próximos livros, né? Esse aí não tem jeito que já está pronto, mas para os próximos sempre é importante a gente tentar melhorar cada vez mais. Então espero que vocês tenham gostado do trailer, espero que vocês comprem o livro da filha do Oeste lá na Amazon. E é isso, tudo de bom, até mais!